Na maioria dos municípios brasileiros, os veículos abandonados em via pública tem se tornado um grande desafio às autoridades de trânsito. Eles ocupam espaço público indevidamente, impedem o estacionamento de outros veículos e chegam a se transformar em um sério problema de saúde pública e de segurança. Com um déficit de 10 mil vagas para uma frota de 1 milhão e 640 mil carros no Distrito Federal, muitos brasilienses vivem a difícil busca por uma vaga de estacionamento. Nos últimos 10 anos, a frota praticamente dobrou, com uma proporção de veículos particulares de 55 para cada 100 pessoas com menos de 2 moradores por carro. O aumento desenfreado da frota de veículos é registrado em todo o Brasil. Entre 2000 e 2014, passou de 29,7 milhões para 86,7 milhões a quantidade de meios de transporte em circulação. Nos pátios da Polícia Rodoviária Federal, mais de 60 mil veículos abandonados pelos proprietários em ferrujo. Além do risco à saúde, quem convive com ferro velho em áreas residenciais garante que a lei deveria ser aplicada com mais rigor. Se denunciado, constatado que está ali há meses sem ser retirado, devia ser rebocado para um ferro velho e depois destruído, vendido. E o problema não se limita apenas aos veículos. As lanchas esquecidas também virão sucatas. Desperdício e prejuízo para quem aluga o espaço para as embarcações. Para a direção deste clube, o melhor é ter as lanchas na água. Apesar do controle, alguns proprietários deixaram de comparecer para fazer as manutenções obrigatórias. As pessoas que usufriam de uma situação financeira muito positiva, hoje estão passando por momentos de dificuldade. Um descuido por seis meses de um bom barco, que esteja não numa garagem coberta ou não com uma manutenção mais adequada, ocorre exatamente isso. A sucata naval que se acumula em clubes e em orlas causa poluição, ameaça a segurança náutica e representa risco à saúde. Segundo a Capitania Fluvial, o trabalho de orientação e notificação de proprietários de embarcações é o primeiro passo para o cancelamento de registro e remoção dos entulhos. Chegando no CAIS, nós iniciamos um processo investigativo para descobrir quem é o proprietário da embarcação. Para que ele possa ser alcançado, notificado e tenha a oportunidade de explicar o que ocorreu. Conforme aquilo que tenha sido informado pelo proprietário, ele poderá sofrer sanções previstas em lei. E se por um lado as embarcações possuem um caminho mais concreto para dar um destino às sucatas flutuantes, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, o DETRAN, tem trabalho para retirar os veículos abandonados, uma vez que os próprios donos não abrem mão dos veículos. Em alguns casos, os proprietários pagam o IPVA dos veículos e isso impede que eles sejam removidos. Mas tem algumas situações em que mesmo que o carro esteja enferrujado, sujo, mal cuidado, ainda assim os proprietários mantêm por puro apego material. É o caso desse corcel aqui, por exemplo. Ele está há mais de 10 anos estacionado na mesma vaga pública. A única coisa que muda nesse meio tempo é a cor da faixa. Esta sim recebe manutenção. Eu fazendo as faixas e aí quando chegou para poder fazer esta, era o último serviço que eu tinha que fazer, deu confusão porque o dono não quis tirar o carro para poder fazer o serviço e eu tive que chamar a polícia. Para rebocar veículos que estejam em situação de abandono, não bastam apenas denúncias. A proposta original sobre as regras sofreu mudanças. Se o veículo está com os pagamentos em dia, com toda a documentação certinha, não tem algum motivo, alguma infração que faça com que o Detran tenha motivos para remover, o Detran não vai remover esse veículo. A responsabilidade pela segurança pública daquele local é da administração. O Detran atua em parceria com a administração.